Ele já foi um dos guerrilheiros mais procurados do país nos tempos da ditadura militar. Em 1969, participou do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick. No ano seguinte, foi preso, torturado e acabou sendo libertado na troca por outro diplomata sequestrado, o embaixador da Alemanha von Holleben. No longo exílio, passou pelo Chile, México, Cuba, Argélia e Suécia. De volta ao Brasil, após a anistia, foi um dos fundadores do PT, partido do qual se afastou após os primeiros escândalos. Num primeiro livro, Graças a la Vida, Memórias de um Militante, conta a história dos anos de chumbo. Agora, em Reflexões Rebeldes, discute os dilemas da esquerda e outros temas do cenário político no país. O jornalista Cid Benjamim é o convidado de hoje do Roda Viva. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Eleonora de Lucena, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. Marcelo Bairão, jornalista. Pedro Venceslau, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. Guilherme Evelin, editor executivo da revista Época. E Alípio Freire, jornalista. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista, Paulo Caruso, Cid Benjamim. É um prazer receber pela segunda vez, desde que eu reassumi a moderação do Roda Viva, o meu amigo e companheiro de redação no Jornal do Brasil. Prazer ter você aqui. E, de novo, você vem para falar do livro, de um livro que você acabou de lançar. Do que você trata aqui, resumidamente, Cid, antes de começarmos a entrevista? Olha, Augusto, depois que eu lancei aquele livro de memórias, o Graças a la Vida, tive até o convívio que estive aqui e tal, algumas pessoas me pediram para fazer a continuação daquilo. Só que eu não tinha muito o que contar. A Nilde fazia mais um livro de memórias, um segundo capítulo, um segundo volume. Então surgiu a ideia de juntar artigos que eu tinha publicado na imprensa, em diferentes veículos, numa coletânea. E surgiu a história, então, desse livro. A editora Zé Olimpio se interessou e fizemos o livro. Esse título, Reflexões Rebeldes, foi uma sugestão... Porque os artigos vão na contramão de muita coisa. Eu sou uma pessoa de esquerda, enfim, toda a minha vida fui de esquerda, mas há algumas posições aí que eu defendo que vão na contramão do que segmentos fortes, grandes, expressivos, da esquerda defendem. Então, o tom da rebeldia é porque, enfim, há críticas duras à direita e há críticas também a certas posições de segmentos de esquerda. E isso dá a tônica da rebeldia do... Perfeito. Eu só te conheço suficientemente para saber da sua coerência ideológica, agora também da sua independência intelectual para criticar o que você acha errado. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero saber é a seguinte. Você usa, e avisa isso na apresentação, você usa em vários textos a expressão golpe paraguaio para qualificar o que está em curso no Brasil. Digo está em curso porque esse programa está sendo gravado no dia 11 de agosto. Os partidários do afastamento da presidente Dilma Rousseff dizem o seguinte. Está sendo aplicado um instrumento previsto pela Constituição, o impeachment. O rito que orienta o que está acontecendo foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma votação na Câmara, há outra votação no Senado. Então, a pergunta é, mesmo assim é golpe por quê? Bom, não é um golpe como foi o de 64. Era um tempo de guerra fria, era um tempo de golpes, não só no Brasil, mas na América Latina toda, com tanques na rua. O cenário internacional é outro, o cenário político no Brasil é outro também, quer dizer, há uma certa consolidação da democracia no país, depois da legislatura, de forma que um golpe como aquele seria impensável. Agora, o próprio presidente, em exercício Michel Temer, reconheceu recentemente, numa entrevista, de que não há base, não houve crime de responsabilidade, que não há base material para o afastamento da dívida, mas é uma questão política. Ora, no caso do Brasil, não se tem essa possibilidade constitucional, o que alguns países têm, de você afastar um presidente por razões políticas, não está agradando, etc., o recall, que chamam. No caso do Brasil, isso não existe. E não se pode afastar um presidente da República porque seu governo é ruim, porque não estamos gostando, porque a maioria parlamentar já não o aceita, afinal de contas, vivemos num presidencialismo. Isso já tinha sido feito no Paraguai, tinha sido feito em Honduras também. Os crimes, entre aspas, pelas quais a presidente Dilma está sendo acusada, as pedaladas, que não têm nada a ver com corrupção, inclusive, é preciso que se diga, esses mesmos mecanismos foram utilizados pelo próprio Michel Temer quando estava em exercício da presidência. Foram utilizados pelo Lula, pelo Fernando Henrique, foram utilizados por 14 governadores, de forma que, embora tenha sido cumprido esse ritual do impeachment, razões constitucionais que definem a possibilidade do impeachment não existiram. No sentido, eu considero que foi um golpe paraguaio. Pedro Começa. O ministro Gilmar Mendes, do STF, entrou com uma representação contra o PT que pode levar à cassação do partido. Queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, eu acho que há uma base para esse pedido, assim como a base para pedir a cassação do PMDB, do PP e do PSDB. Eu gostaria de saber se o ministro Gilmar Mendes vai também pedir a cassação desses outros partidos. porque, na verdade, ele age. Isso todos nós sabemos muito mais como um militante político, como líder político, do que como ministro do Tribunal Superior. Ele é um ativista político, não devia fazê-lo na qualidade de ministro. Agora, eu não vou nem entrar nas razões que ele apresenta para caçar o registro do PT. E olha, eu não sou petista, sou um crítico duro do PT. Agora, eu quero saber se essas razões não valeriam também para caçar o registro do PMDB, do PSDB, do PP e de outros vitais. Eleonora. Cid, é um momento crítico na história do país e a esquerda parece um pouco perplexa, está muito perplexa com essa situação. Como é que você vê a reorganização da esquerda, como a esquerda vai reagir, está reagindo até o momento, como ela deveria reagir daqui para frente nessa circunstância tão grave do país? Olha, Eleonora, o fracasso do PT, dessa experiência petista, é um fracasso da esquerda. Ela se abate sobre toda a esquerda. A gente, no PSOL principalmente, e considera que com a desmoralização do PT, com o esvaziamento do PT, que abre-se uma grande avenida para o PSOL se afirmar. Isso é uma ilusão. Evidentemente, o PSOL vai crescer, a bancada dele tem um desempenho muito bom, enfim. Mas ele não tem musculatura, não tem enraizamento na sociedade para ocupar esses espaços. E eu acho que vivemos uma situação muito difícil, do ponto de vista da esquerda, e, aliás, do ponto de vista da democracia no Brasil, como um todo. Porque a impressão que eu tenho é que esse sistema político, de representação política, ele está meio esgotado e não tem nada para botar no lugar. É como se a gente vivesse o fim de um ciclo, que foi aberto pelo fim da ditadura, Constituição de 88, etc., e esse negócio tivesse desmoronado e você não tenha algo em gestão para ser posto no lugar. Então, eu não vejo com otimismo nem o cenário político brasileiro e nem as perspectivas da esquerda. Guilherme Evelyn. Cid, essa afirmação sua de que não há base jurídica para o processo de impeachment, ela é controversa porque há evidências de que, de alguma forma, o governo Dilma sacrificou as contas públicas no altar da reeleição. O que poderia ser caracterizado como um crime orçamentário e isso, crime contra a lei orçamentária está previsto como crime de responsabilidade. Mas essa é uma discussão controversa. Mas, por outro lado, e existe uma vasta literatura a respeito disso, em todos os países do mundo que tiveram processos de impeachment e sistemas presidencialistas, eles mostram que esses são processos eminentemente políticos. Nos Estados Unidos, tem uma frase famosa do ex-presidente Gerald Ford, quando ele era líder da maioria republicana durante o governo Nixon, antes de ele virar presidente, que ele dizia que o que é passível de ser considerado crime de impeachment é aquilo que dois terços do Congresso americano decide como tal. E a legislação americana é ainda mais genérica que a brasileira. No caso da presidente Dilma, houve uma decisão de três quintos dos deputados brasileiros que aquilo seria passível para o processo de impeachment. Você não acha que esse governo perdeu o lastro político e isso é de alguma forma suficiente para a remoção dele? Eu concordo que ele perdeu o lastro político. Não concordo que, num regime presidencialista, possa levar o impeachment. No parlamentarismo, não há dúvida que é assim. No presidencialismo, isso não existe. Entendeu? Você elege um presidente, vai ter que conviver com ele, salvo outras razões dispostas na Constituição, vai conviver com ele até o fim do mandato. De forma que, tanto é assim, que o que a Dilma... Agora, a base jurídica, você pode alegar que pode haver também, né? Pode haver? Do ponto de vista de infrações contra a lei orçamentária. Mas por que vai se ter esse rigor com a Dilma? Não vai se ter o rigor com o Lula, com o Fernando Henrique ou com o próprio Michel Temer no exercício da Previdência? Aí dizem, não, porque ela mexeu, foi um volume maior de recursos. Isso aí já é um artifício de discussão, não é uma questão jurídica. Juridicamente, não há base para afastar a Dilma e não ter afastado os outros todos. Isso é um fato. Que ela fez um governo ruim, eu vou concordar. Que ela está... Se ela voltasse, inclusive, agora, por hipótese, não deve acontecer, mas se ela voltasse, ela teria poucas condições de dar a volta por cima, eu vou concordar. Ela própria sabe disso, me parece. Essa proposta dela de eleições gerais é porque sente que está com dificuldades políticas para tocar para frente o governo. Agora, isso, repito, no presidencialismo, não deve ser, não pode ser razão para o impeachment. Marcelo Bairão. Eu conheço a sua história, respeito vários pontos de vista seu sobre a crítica à esquerda, inclusive, em relação à luta armada, que foi uma... Sempre foi uma loucura no Brasil, desde a intentona. mas o senhor faz uma crítica agora, a saída é pela esquerda. Então, eu lhe pergunto, que esquerda? A Eleonora já questionou isso, mas eu lhe pergunto o seguinte, aonde existe a esquerda? A União Soviética e os países do leste europeu ruíram. A Coreia do Norte é uma ditadura caricata, para não dizer outra coisa. A China caminha seriamente para o capitalismo, embora seja uma ditadura. Cuba, quando morrer Fidel Castro, Cuba vai avançar para o capitalismo. E os regimes que têm veleidades e tal, que nós estamos vendo a Venezuela, estamos vendo aí outros países da América Latina, inclusive o Brasil, que quando tem ideias erradas, certo? Com uma nova matriz econômica da Dilma, vão para o buraco. Então, para onde o senhor está propondo ir ao país? Porque o capitalismo, só isso, o capitalismo tem demonstrado uma dinâmica muito forte em relação a qualquer socialismo que existiu. E os socialismos caíram, muitos, por causa do povo que não aguentava mais. É isso que eu queria entender. Ô Marcelo, esse raciocínio pressupõe que a história acaba no capitalismo. Ele é o ponto final da história. na verdade, enquanto houver desigualdade social... Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que eu não sei o que vem. Ah, bom. O socialismo é que não é. Mas enquanto houver desigualdade social, vai haver quem queira diminuir ou acabar com essa desigualdade social e quem queira mantê-la achando que isso é natural. Quem quer acabar com a desigualdade social, quem quer reduzir a desigualdade social, isso é a esquerda. Quem quer manter é a direita, pode ser conservadora, pode ser até reacionária. E o liberal? Não existe no seu raciocínio? O liberal, o homem de centro que... A social-democracia... Não, mas veja, eu considero a social-democracia, entende, um viés da esquerda. Um viés da esquerda. Que também não deu certo. Oi? Que também não deu certo. O capitalismo está dando certo. Olha, o capitalismo avançou no mundo. Eu vou sair daqui, eu moro no Rio, não moro em São Paulo. Se estivéssemos no Rio, mesmo com a Olimpíada, que andaram tirando os mendigos da rua, eu ia ver debaixo das marquises crianças dormindo. Aqui também. No capitalismo, aqui também. Aqui também. Então, isso deu certo. Olha para a África, olha para o mundo inteiro. Então, é complicado. você não ver crianças na rua, mas você vê, você não tem liberdade, você tem um regime atrasado do ponto de vista econômico. Aí é toda uma discussão, veja, eu sou socialista, o meu modelo de socialismo não é exatamente o cubano, não é exatamente o cubano, entende. Agora, eu tiro o chapéu para Cuba, um país que é desse tamaninho, tem 10 milhões de habitantes, entende, e tem os melhores índices de saúde na América Latina, e só perde para o Canadá. A mortalidade infantil em Cuba é menor que nos Estados Unidos, entende. Qualquer aferição da educação, Cuba está nas cabeças, na frente dos países latino-americanos, e Cuba tem que ser comparada não com o Brasil, para onde ela traz médico. Nós somos um país de 200 milhões, não temos médico para atender aqui, e vêm os cubanos atender os brasileiros aqui dentro. Ela tem que ser comparada com os países da América Central, com Honduras, com Guatemala, etc. E aí você pode, inclusive, ter parâmetros para ver. Se o povo cubano ganhou ou não com esse regime socialismo, com todos os problemas que tenha, ou se ele seria melhor com a manutenção do capitalismo, seria uma Honduras, uma Guatemala, uma coisa desse tipo. Eu só lembro o seguinte, nada impede que o tema seja retomado. Quando eu peço para a roda girar, volta-se a isso quando quiser. Alípio Freire. Eu li o seu livro e acho um livro excelente em vários aspectos. Inclusive, tem uma série de textos que são extremamente pedagógicos, eu não diria didáticos, pedagógicos, de esclarecimento para as pessoas o que significam as coisas. Isso é fundamental. Eu acho que a Dilma foi vítima, não vítima inocente nesse sentido, que ela não é. Acho ela uma mulher de uma coragem, de uma dignidade total, com todos os erros políticos. Nessa história toda que está acontecendo, é a única pessoa de dignidade em todos os partidos aí, dos grandes partidos. Eu pergunto a você, eu pergunto a você, eu vejo a Dilma como vítima de três grandes golpes. E os dois segundos foram arquitetados porque o PT abriu para o público o tamanho da fratura. O Lula queria ser o candidato de qualquer jeito. Abriu-se a fratura. O inimigo vem e bate. Claro, está dividido, é o momento. Eu vejo ela vítima de uma tentativa de golpe interno. Pergunta, Alípio. Tá. Do PSDB, que foi incompetente e o PMDB puxou o tapete dele. Entende? E como é que você acha que ela teria continuidade, não estou falando no nível de votos, né? Sem aliança nenhuma, que é uma política do PT, não é dela. Só. Entende? Então, qual seria a saída se não ela está como está hoje? Alípio, bom, para começar, o livro bate no PT, bate na Dilma, bate no Lula também. Agora, bate muito mais na direita. você pegar o conjunto, você senta artigos, não, porque eu não quero estar aqui, como eu critico muito segmentos da esquerda e a própria esquerda, eu não quero estar naquele papel do cara de esquerda ficar batendo na esquerda. não, não, não. Mas ele, eu acho que eu tenho que bater. Sobre a questão da Dilma, eu concordo, eu tenho uma avaliação muito negativa também do Lula, tal como você. Muito negativa. Agora, pensa o seguinte, a Dilma era presidente, entende? ela optou por buscar a governabilidade, dividindo o poder e dando espaço para o mesmo pessoal que puxou o tapete dela. Ela não cumpriu as promessas eleitorais, não cumpriu um programa de governo de reformas que tinha, não cumpriu e ficou dependente desses acordos fisiológicos. Nesse momento, ela fica dependendo do PMDB. E aí, parece engraçado, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem os setores do PT e do PCdoB que agora se tornaram anti-PMDBistas. Mas eles tiveram com o Eduardo Cunha, e com o Eduardo Cunha até o ano passado, votaram, as bancadas do PT e do PCdoB votaram a favor da medalha tiradensa mais alta com decoração do Estado para o Eduardo Cunha, ano passado. Não, mas ali ele estava apoiando o governo. Quer dizer, o governo Dilma se põe na mão desse pessoal. Eu gosto de chamar de Turminha Braba, inclusive eu faço menção a um... Está no título de um do Bardal. Está no título dos dois artigos. Faltou a clarimunda. Turminha Braba, não posso falar o nome do produto, não é o Bardal. Eu era garoto, começava negócio de propaganda animada na televisão e tal, e tinha um aditivo para gasolina, para combustível, que era o Bardal. Tinha um sujeito com capa de detetive americano, um chapéu assim e tal, e o Bardal, jogado no combustível, ele matava a Turminha Braba, que era o Zé dos Anéis preso, o Zé da Válvula preso, o motor funcionava, que era uma delícia. Essa turma do PMDB é a Turminha Braba. Ela se pôs na mão desse pessoal. O pessoal puxou o tapete no momento em que achou que era mais conveniente não estar mais com o PT, sendo sócio do PT e ou ser sócio majoritário de um outro governo ou virar para o outro lado. Então, desse ponto de vista, a Dilma preferiu, em vez de se apoiar a partir de reformas, a partir da aplicação do programa, quer dizer, num movimento de massas ou nos trabalhadores organizados apoiando o governo, ela resolveu se pendurar nessa Turminha Braba. De forma que ela tem responsabilidade, tem como independente da dignidade pessoal dela. Isso não está em discussão. Agora, ela tem responsabilidade política, sim, sem dúvida. Temos tempo para mais uma pergunta. Eu queria perguntar mais sobre a questão do golpe paraguaio. A América Latina toda passando por modificações políticas. Você falou que esse golpe não é um golpe com tanques nas ruas, é um golpe com outras características. Como é que você vê o papel dos Estados Unidos na América Latina nesse momento e se há alguma pressão externa em relação, muitos falam da questão do pré-sal, das próprias riquezas naturais do Brasil como alvo de cobiça nesse momento. Como é que você analisa o Brasil nesse contexto mais amplo da região sul-americana? Olha, a América Latina continua sendo uma região onde há muita influência dos Estados Unidos e vai continuar por algum tempo ainda. De forma que, evidentemente, há influência americana nesse processo todo. Diferente daquela influência de antes da Guerra Fria em que eu morava no Chile, por exemplo, quando foi derrubado Allende, subiu o Pinochet. A participação americana e brasileira, inclusive, na administração brasileira no golpe, foi aberta, escancarada. Mais tarde, os americanos abrem, de vez em tempos, e abrem os papéis dos arquivos do Senado e tal, mostrando que a CIA financiou uma greve de caminhoneiros que destabilizou inteiramente o governo Allende. O Chile não tinha ferrovia, não sei se tem agora, mas na época também não tem ainda. Tinha uma carretera central, uma rodovia que ia de alto a baixo e que por aí passava tudo. Essa carretera foi interrompida pela greve dos caminhoneiros, bancada pela CIA. Então, você ia no supermercado, não tinha sabão, não tinha derrubante, não tinha papel higiênico, não tinha arroz, feijão, etc. E quando chegava, acabava em seguida. Isso foi tornando a vida insuportável para as pessoas. Muita gente que não era de direita estava cansada daquela situação, não queria ter uma vida mais tranquila. Vem um milívio que se resumam aqui e saiam em seguida e voltam à democracia, mas do jeito que a vida está complicada. Fizeram esse tipo de coisa, a vida estava insuportável de fato e foi dado o golpe. Esse tipo de intervenção americana ou mesmo o golpe brasileiro de vir uma esquadra americana para o litoral aqui, para intervir, se fosse o caso. Isso não está mais na moda. Agora, esse estilo de golpe paraguaio de certa maneira está entrando na moda. Teve em Honduras, teve no Paraguai, teve no Brasil, enfim, e é algo que reflete os novos tempos, mas é algo muito ruim também, porque eu penso que é preciso respeitar a legitimidade de quem foi eleito, que teve mais de 50 milhões de votos. Quem perdeu a eleição, perdeu, que vai disputar a próxima. Mas o fato do governo ser ruim, o fato do governo estar com a aprovação baixa, não é motivo para você, no presidencialismo, tirar o governo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o jornalista e escritor Cid Benjamim. Estamos de volta com o jornalista e escritor Cid Benjamim. Cid, o Segunda Constituição, os votos dados a presidente são considerados, eles são extensivos ao candidato a vice-presidente. Então, alegam os partidários do Michel Temer o seguinte, ele teve também 54 milhões de votos. Quando ele foi escolhido vice, você acha que o PT não sabia como ele era, quem ele era, se era de direita ou não, porque a Dilma, pela reação dela, parece que trata como um traidor desconhecido, um homem que foi, até recentemente, o articulador político do governo. Eu concordo. Com você. concordo. E faço uma observação, que na minha lágrima, eu ouvi por aí, que pareceu interessante, quando dizia, não, mas também, o pessoal votou na Dilma também, porque queria votar no Michel Temer. Na verdade, ele, você não escolhe a sua esposa pela sogra. escolhe por ela. Quem votou na Dilma, votou na Dilma. O Michel Temer veio de contrabando ali, de vice. É interessante, quem diz isso, não, o pessoal votou no Michel Temer, na hora de ver a acusação de se teve dinheiro de corrupção ou não na campanha, aí quer desvincular o Michel Temer da Dilma. Como se estivesse, eu não vi um panfleto só para Michel Temer nessa eleição. que eles estão juntos. Agora, o PMDB, você não acha que o PMDB tem voto? O PMDB não ajudou na eleição presidencial? Tem máquina, tem, tem, ajudou, ajudou, é claro, mas a eleição presidencial é um voto muito no presidente mesmo, entende? Ninguém votou no Michel Temer. Claro que a máquina do PMDB ajudou com os candidatos, candidatos ao governo, etc., não discuto isso. Agora, mas o PMDB também tem que decidir o seguinte, ele estava junto ou estava separado nessa campanha? Porque não dá para dizer que estava junto na hora de reivindicar, a legitimidade e que estava separado quando as contas da campanha são questionadas. Aí eles não, cada campanha era uma campanha, ele tem que decidir. Ou ele estava junto e aí as contas estavam juntas também ou ele estava separado e aí ele não tem a legitimidade da Dilma. Pedro e depois a Eleonora. Cid, um dos maiores defensores da Dilma nesse processo de impeachment foi o ex-ministro Ciro Gomes. Nessa campanha municipal, o PDT está trabalhando em cima dele e a ideia é projetar nacionalmente o Ciro Gomes e prepará-lo para a eleição presidencial de 2018. Caso o Lula não seja o candidato do PT, dá para dizer que o Ciro Gomes pode ser uma espécie de reserva técnica da esquerda para a próxima eleição presidencial? Olha, pelo menos do PT eu acho que pode, viu? Não sei se está a esquerda como um conjunto. O Ciro Gomes tem tido posições combativas, tem assumido uma postura, inclusive, mais na linha de frente que o próprio PT, que está muito acovardado, muito de cabeça baixa, etc. Agora, a trajetória do Ciro Gomes é uma trajetória muito... Ele veio da arena, muda de partido aqui para ser candidato ali e tal. Ele é um destimido, é um cara que tem coragem política, ele diz as coisas. Agora, a trajetória dele faz com que muita gente tenha uma certa cautela onde ele vai estar amanhã. Agora, efetivamente, ele tem tido um papel de destaque hoje. Isso é verdade. Principalmente, se se compara com a frouxidão dos petistas em geral. Não são todos, mas a grande maioria está absolutamente desmoralizada, frouxa e cabisbaixa. E o Ciro Gomes está enfrentando mais a situação. Então, ele está se cacifando de alguma maneira assim. Não o suficiente para ser um candidato das esquerdas. O PSOL tem um nome, não? Como? O PSOL tem um nome? Não, não, não. Ele certamente vai lançar um candidato, o PSOL. Eu, pessoalmente, acho que o Chico Alencar seria um bom nome. Agora, eu não tenho grande influência no PSOL. Eleonora. Cid, esse processo que estamos vivendo, crítico, ele tem enchido as ruas já há muito tempo, há muitos meses que as ruas das principais cidades estão repletas de gente. Há um movimento de ocupação de escolas aqui em São Paulo, no Rio também, a juventude está na rua, a própria esquerda que estava há muito tempo, digamos, numa defensiva, passou a ter uma atuação maior. como é que você vê os movimentos de esquerda na sociedade e como enfrentar, do ponto de vista da esquerda, digamos, o outro lado, muitos apontam que há um movimento fascista em ação no Brasil. Como você vê a perspectiva das ruas nesse momento? Olha, eu acho fundamental. Acho que se as coisas melhorarem, vão melhorar porque as ruas vão ajudar que melhorem. Eu acho que é uma coisa essencial. Se a gente depender só do Congresso, é esse Congresso dominado pela turminha braba. O pessoal que está em torno do Michel Temer é barra pesada. esse projeto, o Ponte para o Futuro, isso é uma verdadeira trem bala para o passado. Ele retira direitos os mais variados da população e tal. De forma que o que pode modificar essa coisa é a presença das ruas. Mas eu também não acho... Eu sou um cara otimista, mas a longo prazo. Não necessariamente a curto prazo eu estou otimista. Acho que em 2013, por exemplo, alguém achou, muita gente disse, não, agora vai. Ela vai mais ou menos, vamos ver. Em 2014, a direita ganhou a eleição na maior parte dos locais. Perdeu na... 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 na eleição presidencial. Mesmo assim, as ruas estavam contra o governo da Dilma. Então, essa coisa é complicada. Agora, eu acho efetivamente que o que se conseguir de positivo nessa conjuntura vai ser a capacitação das ruas. Seja um molecado ocupando escola, exigindo melhoria. Lá no Rio, algumas escolas foram ocupadas, as pessoas abriu portas, estavam fechadas. Descobriram computadores, aparelho de televisão, estavam guardadas lá porque ninguém tirava. É um desleixo absoluto. A questão, falei de 2013, no Rio de Janeiro, que é um exemplo de como uma prefeitura é capturada por um capital da pior qualidade, a prefeitura define as tarifas de ônibus, mas ela não tem mecanismos para oferir qual é a despesa, qual é a receita das empresas. Ela pergunta para o empresário que diz, não, nós gastamos tanto, só recadamos tanto. Com esses dados, a prefeitura vai calcular. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Tem uma farra de isenções de impostos lá. Em 2015, o ICMS, que é a segunda maior fonte de receita do Estado do Rio de Janeiro, a primeira, o petróleo, a segunda, o ICMS, teve mais isenção de ICMS do que receita do próprio ICMS em 2015. Tem isenção de ICMS, sabe para quê? Para gastar, joalheria, para termas, para salão de cabeleireiro, além de grandes empresas, todas as grandes empresas ganharam isenções. Então, é uma farra que você não sabe quais são os critérios, o que é que rola por baixo disso aí. E máquinas eleitorais são muito poderosas. Hoje em dia, não é impossível que o candidato do atual prefeito está desgastado porque a acusação é de que ele costuma espancar mulheres, mas ele nega, a mulher já fez queixa na delegacia, depois voltou atrás, etc. Campeão de boxe doméstico. Como? Campeão de boxe doméstico. É, o boxe doméstico. E ele, em certo momento, inclusive, em certo momento, disse que não, não, na verdade, ele apanhou, porque ele queria segurar, acabou apanhando. Aí teve gente dizendo, poxa, o cara era ruim porque batia mulher, agora ele apanha de mulher, é pior ainda. muda, enfim, enfim, é uma... Então, as ruas é que podem oxigenar esse quadro. Sem as ruas, eu acho que a gente não muda isso aí a curto prazo. A Lípio e depois o Guilherme. É, essa é uma questão, as ruas. Mas eu não estou vendo os movimentos de apoio à continuidade de Dilma, né, se organizarem, porque você tem que ter um movimento duplo de mobilizar e organizar. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O que eu sinto é que as manifestações, não só a cúpula da oposição não está se entendendo, né, um não vai no ato do outro, como também isso não tem se revertido em organização interna e os comícios vão se esvaziando. E mais, muitos desses comícios, eles estão se transformando em campanha eleitoral Lula 2018. Eu quero saber se dá pra gente esperar alguma coisa também dessas mobilizações e o quanto, né? Não sei. Eu concordo com você sobre as tuas considerações que antecederam a pergunta final. É um quadro, enfim. Agora, o que eu acho é o seguinte, Alípio, por exemplo, reforma política é um assunto absolutamente fundamental. Se se aprova fazer uma reforma política hoje, com esse Congresso, com certeza sairá coisa pior do que o existe. Por outro lado, se você faz uma campanha focada em alguns, como foi a proibição de contribuição de empresas, que é um negócio absolutamente fundamental. quem lê os jornais e a parte de política vê o quanto esse negócio é nocivo, o quanto propiciou corrupção, etc. Enfim, foi uma campanha de rua que, quando levou a proposta, já tinha milhões de assinaturas por trás. Me parece mais interessante para quem quer, efetivamente, ter alguma mudança, focar em determinados pontos do que abrir o leque de reforma política e jogar para essa turminha braba decidir. Porque o que vai vir não vai ser boa coisa. Guilherme de Marcelo. Cid, um dos artigos inéditos do seu livro tem o seguinte título, Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É uma espécie de instigação para a esquerda da reviravolta nessa grande derrota. Eu notei que você, na parte econômica, se limita a fazer um discurso anti-ajuste. Mas a verdade é que, até agora, nenhum ajuste fiscal foi feito, nem pela Dilma, nem pelo Michel. O Michel Temer, o governo do Michel Temer até aqui, simplesmente anunciou a intenção de fazer um ajuste fiscal. Não, a Dilma ensaiou menos radical do que o do Michel. Muito pouco, né? Muito pouco. Mas ensaiou isso, sem botão do Levi ali, opa. Praticamente, quase nada foi feito. Mas não foi o que ela disse que ia fazer na campanha. Sim. Mas aí eu queria entrar na minha discussão. Na verdade, não está faltando a esquerda, não sou eu que estou dizendo isso, tem alguns intelectuais de esquerda que estão levantando isso. Não está faltando à esquerda uma autocrítica sobre o que deu errado na política econômica da Dilma, que foi uma política de esquerda, desenvolvimentista, e que nos levou, não sei até que ponto e medida pode-se atribuir toda a crise que o país está vivendo à política que foi seguida por ela, mas inevitavelmente, indiscutivelmente, foi uma política que deu errado, porque gastou-se dinheiro público para se levar a um crescimento que não veio. Veio, na verdade, foi a inflação e deterioração das contas públicas. Ilhan, você acha que a política econômica da Dilma conduzida pelo Levi foi uma política de esquerda? Não, mas, na verdade, o retrocesso começou antes da chegada do Levi. A deterioração econômica começou antes da chegada do Levi. Tem a ver, em parte, com o que se chamou, pelo André Singer, de ensaio desenvolvimentista. Olha, eu acho que tem a ver com a mudança do quadro internacional. Aquela farra das commodities, acabou, basta ver qual era o preço da soja, da minério de ferro e a China mudando. Tem a ver com isso. Agora, veja, uma política econômica de esquerda teria que fazer uma reforma tributária, por exemplo. Quem paga mais imposto hoje é uma salariada que ganha 4 mil reais, porque os autoexecutivos da empresa em que ele trabalha têm isenção, porque são remunerados de uma forma de lucros e dividendos e não paga imposto. Está isento. Se você tiver um carro velho, você paga o IPTU. Não pode ter mais de 15 anos de duração. Se você tiver um jatinho, um helicóptero, um avião, um iate, você não paga IPVA. Boa parte dessas desonerações foram dadas pelo governo Dilma no seu primeiro mandato. Se você, por exemplo, o IPTU, o IPTU, o imposto justo, você vai pagar propriedade territorial urbana. Agora, sobre o valor do imóvel, o imposto rural, quem declara o valor é o proprietário rural. Então, ele declara o valor bem baixo para pagar o imposto baixo. Se essa terra é desapropriada para fins de reforma agrária, não vale o que ele declarou sempre. É diferente. Aí, há uma avaliação do preço de mercado. Enfim, tem tanta coisa para mudar. E você criar novas faixas de imposto de renda é um absurdo. Um cara ganha R$ 100 mil, pagar o mesmo que paga R$ 4 mil. foram dadas no primeiro mandato da Dilma, quando o ministro era o Guido Mântega a pretexto de estimular um crescimento que não veio. Eu não me parece que os problemas econômicos foram causados por uma política econômica errada pela esquerda. Porque, desde o Lula, inclusive, com a carta aos brasileiros, o PT faz políticas econômicas. Nunca os lucros dos bancos foram tão altos. Sim, mas houve uma, claramente, houve uma mudança na política econômica. Depois que saiu o Palocci, entrou o Mântega e a situação se deteriorou num período em que o Mântega era o ministro da Fazenda e não no período em que o Palocci era o ministro da Fazenda e seguia políticas ortodoxos. Você acha? Depois da resposta eu vou passar para o Marcelo. Eu não acho. Eu não acho. Houve uma outra coisa, mas, essencialmente, foi um político econômico que guardou a raiz do PSDB. Guilherme, depois você pode voltar aí à vontade a esse assunto. Marcelo. Cid, entre as várias coisas que você se desiludiu com o PT, uma delas foi a denúncia lá do companheiro do Lula, o Teixeira, o advogado, que, aliás, até hoje está aí enrolado com ele, que foi denunciada pelo Paulo de Tarso Wenceslau, que acabou sendo expulso do partido. Foi seu colega de participar juntos de ações e tal. É pai do Pedro. Pai do Pedro. Eu não quis falar, mas é o pai do Pedro Wenceslau e é meu amigo de velha data. Isso aí. Uma outra coisa, você trabalhou no Jornal do Brasil, chefiado pelo nosso Augusto Nunes aqui, e você cobriu a morte do Celso Daniel, que é uma história cabeluda. E eu li no material que a TV Cultura me mandou, se eu estou enganado, você me corrige, que na época você foi ameaçado, que você... Tem alguma coisa que você deixou... Eu não fui ameaçado. Não. Tem alguma coisa que você descobriu depois, deixou de publicar. Porque eu... Ou eu estou louco, ou eu li em algum lugar que você teria feito, inclusive, um documento distribuído a alguns amigos. É verdade. E esse documento existe? Existe. Ele tem valor? Você vai revelar um dia? Não, não vou revelar. Isso é basicamente o seguinte. Depois da morte do Celso Daniel... Houve sete ou oito mortes de pessoas de uma forma ou outra ligadas ao episódio. E eu achei importante conversar com amigos meus de confiança. Por acaso, dois deles... Eram dois e estavam no PT. Mas pessoas que eu confiava muito. Então, isso é tudo que eu tinha apurado. E por que eu não pude publicar o que eu não publiquei? É porque as fontes não me autorizavam. ou por medo de morrer ou por medo de se prejudicar dentro do PT, na polícia, etc. Ou porque razões várias. Então, eu respeitei esses acordos. Mas quem que ameaçava? Respeitei esses acordos. Chegou um momento quando começou a pipocar. Eu disse, bom, eu vou... não vou guardar isso para mim. Então, eu gravei, entreguei para algumas pessoas e conversei com algumas delas. Olha, eu apurei isso assim assado. Uma dessas pessoas, por acaso, tinha uma audiência com um ministro petista todo poderoso na época. E eu pedi, então, para que avisasse, olha, o Cid gravou e deixou. Se esse negócio de morte, se cair um raio na cabeça dele, se ele morrer num assalto e tal, esse troço vai vir à tona. Então, foi dado o recado a esse ministro e eu fiquei curioso pela reação do ministro e a reação foi, não, tudo bem, está dado o recado. Mas eu nunca cheguei a ser ameaçado diretamente. Eu achei que era de bom tom tomar precauções dada a quantidade de acontecimentos estranhos que estavam ocorrendo. Veja, quero fazer uma ressalva, não me parece, eu não tenho nenhum elemento que essas mortes tenham a ver com o PT. a própria morte do Celso Daniel tem corrupção do PT, mas eu nunca pensei, nunca disse, nunca imaginei que o PT mandou matar o Celso Daniel. Isso não passa pela minha cabeça, eu nunca escrevi isso também. Aliás, acho que essa hipótese é... ela não foi encampada por ninguém. Se não escute, é só... Como eu trouxe essa denúncia... Já que nós estamos no tema policial, eu queria fazer uma pergunta. Você, no livro anterior, você... Eu acabei de ler um livro muito bom chamado A Casa da Vovó sobre as torturas do Doi Códio, feito pelo Marcelo Godói do Estadão. Muito bom livro. E eu fiquei impressionado com o nível de infiltração que existia dentro da esquerda brasileira em todos os partidos. Infiltração policial. É. Que fez um estrago acho que maior do que as pessoas andaram falando sobre tortura. E você... Eu digo isso num livro de memórias. É. Certamente eu digo, olha, a infiltração foi mais importante do que as pessoas falaram. A partir de certo momento, não nisso, a partir de certo momento, foi importantíssimo. Você disse que estranha muito e eu também estranho e não encontrei uma explicação até hoje para a queda do Molipo, que era o Movimento de Libertação Popular, que foi uma dissidência da ELN criada em Cuba. Dizem que sob o patrocínio do governo cubano e talvez do serviço secreto cubano. E todos os elementos, praticamente, com exceção do Zé Dirceu, que era desse grupo chamado originalmente Grupo Primavera, foram mortos ao chegar ao Brasil porque foram recebidos pelo Cabo Anselmo, que esteve aqui num Roda Viva e era uma figura notória ligada aos órgãos policiais. o Cecil Borer, que foi diretor do DOPS, disse ao Mário Magalhães, que todos conhecem aqui, que o Cabo Anselmo era colaborador do Senimar antes de 64 e do DOPS. Mas não se sabia disso. Olha, ele era acusado por muitas pessoas do Partidão. Ninguém tinha certeza. Do Partidão, do Partidão, alguns acusavam, mas aí tinha aquela história. Agora, como é que pode no serviço secreto de Cuba, que se dizia o melhor serviço secreto, os caras não vêm, de repente, o Cabo Anselmo, um sujeito que fugiu numa situação absolutamente absurda, foi parar em Cuba no Congresso da Rolas. Essa é a pergunta, Marcelo. É, a pergunta é essa. O que que intriga no negócio do Molipo? Na pergunta tem várias coisas. Primeiro, até onde eu estou informado, até onde eu estou informado, o Anselmo nunca teve nada a ver com o Molipo. Era outra coisa. Ele se ligou a VPR, etc. Como é que o serviço secreto de Cuba não tomou precauções em relação ao Anselmo? Ele chegou lá? Eu não tenho... A gente não sabe. Não conheço ninguém no serviço secreto de Cuba. Em relação ao Molipo, eu já ouvi essa... Não foi o que você fez, mas algumas insinuações. O Zé Dirceu sobrou, quem sabe, foi ele infiltrado e tal. Eu acho isso muito ruim, esse tipo de insinuação. Porque essa é uma coisa gravíssima. Ou se tem prova, se faz uma acusação direta, ou então eu não trato esse assunto. Pessoal, não me dou bem com o Zé Dirceu, tem muitas divergências políticas com ele, mas eu quero dizer que, nesse caso, eu o defendo. Não, ao contrário. O Zé Dirceu... Não para dizer que ele tenha sido um agente infiltrado. Não, não. O Zé Dirceu, ele é acusado de ter sido do G2 cubano. Ou outras pessoas sobreviveram. Então, é uma coisa ruim. O cara está... Independente de ele estar preso, está agora por baixo, quer dizer, é um tipo da... Lançar essa suspeição é uma coisa muito ruim. E deixa o atingido... Ele vai ter que provar que não era também? Mas eu nunca ouvi falar. Ele é um sobrevivente, só ele. É, então eu quero... Agora, por que tem que... Agora a música... Desculpe. Eu nunca participei disso e faço questão de deixar claro que eu não sei nenhum elemento que comprometa o Zé Dirceu nessa história do Molipo. E eu não estou falando isso. Uma vez, o Marcelo está deixando claro que não foi isso. Eu sei, eu sei que não foi o que aconteceu. Ressalvando que podemos voltar ao assunto sempre e tal, eu faço agora mais um ligeiro intervalo. Voltamos já já para o terceiro bloco da entrevista com o jornalista e escritor Cid Benjamim, que está lançando o livro Reflexões Rebeldes. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o jornalista e escritor Cid Benjamim. Eu até vou abrir mão da minha pergunta nesse bloco, que é mais curto, porque o Alípio Freire quer tratar do assunto que discutíamos no final, segundo o bloco. Alípio. Olha, como Cid, eu tenho mil e uma divergências com o Zé Dirceu, mil e uma críticas e duras, às vezes. Agora, sobre isto, que ele não ensinou isso, mas surgiu na conversa, eu quero ratificar uma informação que foi dada aqui. O Zé Dirceu não foi o único do Molipo que sobrou. Entendeu? Não foi. Ana Palmeira não era do Molipo? A Ana Maria Palmeira não era, porque ela também sobreviveu, não sei se... Não, houve mais que isso. Mais, mais. Inclusive, no livro do... Como é o nome dele? Casa da Vovó. Não, Casa da Vovó. Ele fala de infiltrações no Molipo e dá o nome. Mas que com um documento que está no fim do livro, nós podemos concluir que foi essa pessoa. E não é o Zé Dirceu. Não, não é. É um cavalheiro que mora, hoje em dia, em Paris, pelo que eu entendi. Só para deixar claro. Está feito o esclarecimento. Quer fazer a sua pergunta agora, Alípio? Quer fazer a sua pergunta já para começar a girar a roda? Você pede que a gente levante, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Agora, com relação à reforma política, com que roupa eu vou? O quê? Com relação à reforma política, com que roupa eu vou? Com que roupa eu vou? Olha, eu acho que uma questão central na reforma política é diminuir o peso do dinheiro na política e nas eleições. Eu, por exemplo, sou contrário ao fundo partidário, sou contrário, claro, à doação de empresas. Acho que os partidos e as campanhas devem sobreviver da doação individual de seus militantes, ou simpatizantes, não precisa ser filiado, simpatizante, e num montante pequeno, para que não chegue um milionário e enchem um partido de dinheiro. Acho que isso aí vai modificar inteiramente o quadro da... Hoje, fazer partido é uma indústria. Você tem, dos 30 e tantos partidos, 34, acho, registrados, mais da metade são legendas de aluguel. É preciso dizer isso. Então, eu, quando comecei a defender essa história, em alguns debates e palestras, disse, mas assim, você vai inviabilizar a prática política. Vai inviabilizar tal como ela é exercida hoje. Mas é o que eu quero. É o que eu quero. Eu quero que cada partido vá afiliar, vá buscar... E diminuir... Esse negócio do... Por exemplo, sem que tenha havido corrupção necessariamente, o casal de marqueteiros do PT devolveu, pagou de fiança, acho que 23 milhões de reais. Tinha na conta deles, eles ganham... 30 milhões. 30 milhões? 30 milhões. É um negócio que não tem a ver com a vida do cidadão comum. É preciso baixar essa bola, botar no chão e fazer com que a política seja uma coisa que o cidadão comum esteja representado, se veja e participe dela. Claro que se a gente fizesse uma hora para outra, você vai dinamitar a maioria dos partidos. Faz um prazo de carência de 5, 6 anos e tal e acaba com essa história de dinheiro público, dinheiro de empresa, dinheiro disso, dinheiro daquilo e vamos viver com feijão com arroz, vamos ter partidos mais representativos do que a sociedade. Isso é um ponto de partida absolutamente essencial. Aí há outros. Para acabar com legenda de aluguel, basta acabar com coligação proporcional. Acabando com fundo partidário e coligação e eleição proporcional, os legenda de aluguel acabam todas. Você vai reduzir rapidamente o número de partidos sem a violência que é a cláusula de barreira, onde você pega os de aluguel e os ideológicos que são pequenos. Tem os de... Eleonora... Eleonora... Tem os de leasing também. Tem legendas de leasing, não é só aluguel. Mais modernas. Mais de leasing. É a modernização. Eleonora. Cid, um dos textos do livro trata do Podemos, da experiência do Podemos, que nasceu justamente no momento em que a Espanha passava por reformas neoliberais muito duras. o desemprego, o arrocho foi enorme na Espanha, houve um movimento dos indignados e isso, de alguma forma, escoou para o Podemos, que hoje já não está com toda... Não está podendo tanto assim no quadro político da Espanha. A mesma coisa acontece em muitos países da Europa, porque essa ponte do futuro que você tratou aqui rapidamente, as medidas de destruição de direitos trabalhistas, de destruição de direitos em geral que estão propostas no que você afirma ser um golpe paraguaio, isso está sendo visto no mundo inteiro, em vários lugares. Na França, houve um movimento sindical enorme contra a reforma às trabalhistas e isso está provocando uma mudança partidária e na esquerda no mundo todo. Aqui no Brasil, essas mudanças em curso, a formação de frentes, como a Frente Brasil Popular, a Frente Ponto Sem Medo ou sei lá que outros movimentos vão existir, resultará numa modificação partidária da esquerda? Quer dizer, o movimento social, o movimento que vai surgir ou que vai crescer, é uma hipótese, com as mudanças que se prevê no futuro, resultará em mudança partidária? De alguma forma, essa energia vai ser canalizada para novos partidos? Não sei. A minha crítica em relação ao Podemos, na verdade, foi uma observação a um artigo do Maradinho Saflatle em que ele elogiava muito a coisa do Podemos, fazer assembleias em praça pública, tirar as posições ali, etc., sem direções, sem nada. É uma visão de um tal do horizontalismo, mas vai chegar algum momento que alguém vai dizer bom, dessas 300 propostas, o que vai ser selecionado, como vamos organizar isso e tal. Então, não me parece que isso resolva a questão. É um certo culto ao espontaneísmo que não necessariamente vai chegar a bom porto. A situação da partidária no Brasil, eu acho que, eu não sei o que vai acontecer com o PT. Me parece difícil que ele siga tal como está em Colume depois da eleição. Tem um ajuste de contas aí que eu não sei como vai ser feito. Após a eleição, desculpe. Após a eleição municipal, você está falando da eleição municipal ou estou falando de 2008? Não, essa agora. E eu vou dizer por quê. Porque é o seguinte, não basta dizer que cometemos erros, nós cometemos isso aí. Deixa eu ver uma olhada nessa altura do que eu perava. Quer dizer, há fortes indícios de participação da direção do PT nesses erros, que não são crimes também. desvio de recursos. Se essa coisa do Paulo Bernardo, por exemplo, for verdadeira, for comprovada, que o empréstimo consignado do Barnabé que queria, te tiravam o dinheiro do... O pobre do Barnabé pegando o empréstimo consignado. Quer dizer, isso envolve a direção do PT, envolve o governo. Quer dizer, é uma situação muito... Eu não sei como vai ser essa autocrítica. Não sei como vai ser. Graças a Deus, de há 15 anos não ser mais dirigente do PT, nem ser ministro do partido. Eu vou pedir mais concisão ainda para a gente tentar completar a roda. Marcelo, Guilherme e Pedro. Cid, você não acha que o Brasil tinha que adotar um tipo de... Ou voto distrital, ou distrital misto, qualquer coisa do tipo. Veja só, eleições municipais, por exemplo. Você é uma cidade como São Paulo ou como o Rio. Você tem que ter mais perto os seus representantes. Não, eu sou radicalmente contra o voto distrital. Não estou dizendo o parlamentarismo. O voto, eu sou radicalmente contra. Transformar os parlamentares em despachantes locais. Mesmo a cidade de São Paulo sendo grande, é mais importante para a população votar naquele cara que tem propostas gerais para a cidade e é mais importante que a população tenha vereadores com visão geral de organização da cidade do que o cara que vai levar para o bairro X uma quadra de futebol, isso ou aquilo. O voto digital despolitiza o voto, torna esse clientelismo pequeno, o decisivo para eleger os caras. E uma vez o chefe eleito assim para reproduzir o mandato ele está se lixando para o resto da cidade. Ele vai querer levar uma melhoria ali para o bairro para onde ele foi eleito. Guilherme. Cid, tem muita gente que vê parte do fracasso do governo da Dilma no passado de guerrilheira dela. Pelo fato de ela ser uma militante cheia de convicções mas sem experiência na política institucional sem jogo de cintura. Eu queria saber com a sua experiência de luta amada se você vê esse componente e eu queria emendar uma outra pergunta que tem a ver com personalidade também. Você acha que o culto à personalidade um pouco se desenvolveu em torno do Lula explica um pouco essa derrota da esquerda atual? Bom, primeiro eu acho que a pessoa ter tido uma militância na luta armada há mais tempo não é incapacita de ser gestora pública. A própria Dilma teve experiência em secretarias depois em ministérios e aparentemente foram bem avaliadas tanto que ela foi escolhida para ser candidata a presidente. Então não... Mas ela não teve experiência política. Traz alguma experiência que é interessante, sabia? Evidentemente que o fato dela ter feito luta armada ela não vai lutar armada agora, entende? mas a coloca sobre certo grau de exigência de situações limites que eu acho que faz a pessoa crescer a pessoa trabalhar bem acaba crescendo. A tua segunda pergunta era... Tem a ver o culto à personalidade do Lula. Não tenho dúvida que o PT fez culto à personalidade do Lula estimulado pelo próprio Lula. Não sei se isso está na raiz do problema geral ou não mas o fato é o Lula nunca deixou desde o tempo do sindicato que lideranças próximas a ele despontassem e aparecessem. Ele sempre ficou sendo a figura máxima e a figura que fazia alguém subir e depois fazia descer e subir um outro. Isso é próprio dos caudilhos na verdade. Acho isso um problema não gosto disso mas não sei se dá para explicar a crise do PT e a crise dos governos petistas por isso. Cid, Pedro Wenceslau vai fazer a última pergunta do bloco. Você defendeu algumas vezes a tese de frente e de esquerda nas eleições mas o seu partido PSOL tem atuado de forma isolacionista mesmo em cidades onde eles têm candidaturas fortes como é o caso de São Paulo com a Luiz Erundina e do Rio de Janeiro com o Marcelo Freixo. Aqui em São Paulo por exemplo se a Luiz Erundina tivesse feito uma aliança com a rede eles conseguiriam participar dos debates que é uma bandeira delas. Você não acha que o PSOL age de uma forma isolacionista na hora de formar alianças para as eleições municipais? Olha, eu acho que alguma razão eu não quero me dizer o caso de São Paulo que eu não estou informado eu não sei se havia essa possibilidade se a rede queria fazer porque a rede foi muito para a direita também cada vez que a Marina Silvia abre a boca ela parece auxiliar do DEM ou do PSDB mas em tese eu acho que às vezes o PSOL ele é isolacionista eu acho que há possibilidades às vezes de você fazer coligações com siglas que não vão te comprometer comprometer a imagem e vai te dar fazendo isso abertamente claramente eu estou fazendo por isso o programa é esse assim agora quero me referir ao caso do Rio de Janeiro volta e meia dizendo tem três candidaturas de esquerda no Rio de Janeiro e tinham que se unir aí até uma dessas candidatas fez uma reunião dos três para falar na unidade no segundo turno olha no segundo turno se algum deles chegar evidentemente que os outros dois vão apoiar até porque o eleitorado deles vai apoiar o fundamental era um acordo no primeiro turno mas olha aí veja no caso não quero vender o peixe do PSOL o freixo está com dobro ou triplo da intenção de voto dos outros dois candidatos é o único que pode dizer olha que todos então acabou esse negócio PMDB virar essa página o único que pode dizer isso com autoridade é ele porque PT o Molon que está na rede ele é um cara meio rebelde no PT seria uma injustiça com o Molon dizer que ele ficou aplaudindo as trapaças as tramóias e as absurdas que o PMDB fez lá mas o PT como um todo fez e o PC do B também você enfrentar essa eleição agora com um discurso minimamente crítico de que é hora de virar a página do PMDB etc é uma complicação vai ser cobrado eu acho que o PT falei mais do PT ele ficou a reboque do PMDB há mais de 10 anos e o pior PMDB do Brasil era a hora nesse momento ele mostrar que queria que é de fato dar a volta por cima e dizer vamos apoiar a candidatura de esquerda mais forte e trabalhar para a vitória dela estamos refletindo nos nossos erros que não foram só os erros do ponto de vista do Lava Jato mas erros políticos também está apoiando Eduardo Cunha lá no Rio estava votando o Cabral fez o que o Eduardo Paz faz o que o Dornelis e o Pesão fazem sempre com o apoio do PT com a proteção do PT era a hora deles vamos começar uma autocrítica estamos mais sujos que o pau de galinheiro então agora mas não o segundo turno evidentemente quem ficar de fora vai apoiar se é que vai ter alguém dentro porque essa divisão em três candidatos de esquerda pode levar que não se tenha um candidato de esquerda no segundo turno vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com o jornalista e escritor Cid Benjamim estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o jornalista e escritor Cid Benjamim Cid no livro nos teus artigos você faz algumas críticas duras até ao desempenho do juiz Sérgio Moro agora a operação Lava Jato acaba de chegar ao PSDB já passou pelo PT pesadamente PP PMDB agora PSDB e tal vendo esse conjunto de ações o que você acha da operação Lava Jato ela não foi uma coisa boa para o combate à corrupção institucionalizada que o Brasil vivia olha primeiro eu não faço duras críticas eu não faço duras críticas ao eu posso uma outra mas enfim ele não devia falar fora dos altos não devia falar fora dos altos é mas ela não é o único o nosso Gilmar Mendes é o que mais faz é falar fora dos altos mas não são críticas eu acho muito boa a Lava Jato acho muito boa e acho que inclusive as vezes a Lava Jato ela é criticada por algo que não é culpa dela porque efetivamente a imprensa repercute muito mais o que o PT faz de ruim do que você pega por exemplo eu estava vendo por acaso o artigo do Hélio Gaspari que foi publicado ontem ele lembra que o escândalo do metrô aqui já está oito anos já houve acordo de leniência com as empresas etc e tal e ninguém foi punido não resolveu nada oito anos Lava Jato já tem muito menos tempo já tem gente condenada a beça então há um tratamento diferente no judiciário há um tratamento diferente também na imprensa onde pode até dizer mas o PT o rei do moralismo quando ele é pego com a boca na botija tem mais impacto isso vale no primeiro momento da mesma maneira que todo mundo é contra a pedofilia mas se aparece um padre pedófilo ele choca mais as pessoas o cara é padre mas de qualquer maneira isso valia no primeiro momento para o PT ele era um moralista e agora está se lambuzando como dizia o Jacques Wagner mas ainda assim a imprensa dá um tratamento diferenciado evidentemente dá um tratamento diferenciado quando o Gilmar Mendes fala em caçar o registro do PT saiu com destaque na página de vários jornais mas antes de ontem a procuradora-geral corregedora do TSE fala em caçar o registro do PMDB e do PP isso não teve tanta tanta repercussão não teve tanta repercussão então há um tratamento diferente efetivamente agora a Lava Jato acho muito bom acho que eu não sei nem onde isso vai dar acho que de certa maneira se me permite aqueles diálogos do Michel Temer com o Sérgio Machado temos que dar um jeito nisso onde é que isso vai parar eu entendo a preocupação deles eu quero mesmo que vá fundo que faça uma limpeza mesmo vamos fazer a última rodada então com a maior concisão possível Pedro você abre eu estou na questão das ruas as manifestações com milhares de pessoas que aconteceram contra o governo a gênese dela o começo dela foi as manifestações do passe livre em 2013 em defesa da redução da tarifa essas manifestações foram crescendo crescendo mas no final das contas se transformaram em manifestação contra o governo e veio aí o MBL que é um movimento de matriz de direita com discurso de direita em que momento que a esquerda perdeu as ruas e como é que aconteceu essa mudança no perfil das manifestações que culminaram nessas mas você considera o MPL não é o movimento do passe livre depois virou o MBL ele é de direita eu não o MPL era movimento de esquerda começou como um movimento anarquista na USP foi crescendo teve grandes manifestações contra a redução das tarifas mas essas manifestações foram mudando de perfil até que elas se transformaram em manifestações contra o governo com outro perfil de manifestantes e surge aí um grupo chamado MBL parecido a MBR mas parte da esquerda continuou reivindicando a tarifa zero continuou que é um assunto que eu gostaria que você comentasse na resposta eu já vou pegar a tarifa zero mas essa que você levanta efetivamente começou com a tarifa zero que foi crescendo e no final veio um negócio contra tudo que aí está aquela expressão do Brizola no hit até tabuleto uma coisa engraçada e mostra espontaneidade o cara com a tabuleta conta a tomada de três pinos o outro contra isso contra aquilo e virou uma e aí como o governo da Dilma era muito impopular acabou se voltando muito a conta contra ela também a coisa da tarifa zero é uma coisa super simpática quer dizer você poder não pagar ônibus que é um troço que pesa muito no bolso do trabalhador mas eu fico pensando se uma prefeitura ou bem ela estatiza os ônibus aí outra conversa mas se não estatizar e ninguém está propondo estatização agora quer dizer é tarifa zero para a população mas a prefeitura vai remunerar os empresários de ônibus senão as empresas vão fechar imagina uma prefeitura que tem uma relação mais do que cordial quase carnal com as empresas de ônibus ela vai remunerar e vai aumentar essa remuneração a níveis que a população não vai acompanhar não vai ter os 20 centavos porque você não vai ficar sabendo volta ao exemplo do Rio o senhor Eduardo Paes calcula as tarifas sem ter elementos para saber ele não cria esses elementos para saber quanto a empresa gasta quanto ela arrecada imagina nesse quadro essa prefeitura pagando remunerando pela tarifa zero por baixo do pano vai subir 20, 40, 50, 60 centavos e ninguém vai ficar nem sabendo e não custa lembrar que a prefeitura remunera com o nosso dinheiro com o nosso dinheiro quer dizer na verdade isso aí é o melhor dos mundos para prefeituras e empresários de ônibus que tenham relações carnais mas a questão só que eu queria queria que você falasse rapidamente rapidamente em que momento que a esquerda perdeu as ruas para a direita que ela perdeu não sei na verdade começou um processo porque o processo se amplificou e ganhou ganhou a adesão de pessoas que eram contra as várias coisas e nisso tinha muita gente contra o governo federal ou contra aspectos ou propostas do governo federal mas não me parece que a gente possa vincular ou fazer uma relação muito direta entre o fim daquele movimento e esse movimento hoje do pessoal de camisa amarela que pregava o golpe e tal derrubada da Dilma são coisas diferentes podia ter gente lá e cá pessoas nas duas mas mesmo 2013 o fim de 2013 não era não tinha esse viés marcadamente mais de direita que tiveram essas manifestações contra a Dilma Eleonor você falou muito aqui da divisão da esquerda dos problemas da esquerda mas o outro lado também não está numa situação muito confortável o outro lado não está numa situação confortável quer dizer o governo interino enfrenta uma série uma crise grande também o PSDB parece estar a reboque do PMDB e o quadro de 2018 acho que está bastante indefinido como é que você vê esse cenário de 2018 e se há chance de um outsider do mundo político conquistar corações e mentes nesse momento tão turbulento acho possível acho possível porque o quadro está muito confuso e é uma sensação muito de você pegar a Dilma está muito mal nas pesquisas o Temer também está muito mal o que está na prateleira as pessoas não estão querendo e é um momento propício a aparecer um salvador da pátria resta saber quem vai ser ele se vai salvar mesmo ou se vai piorar ainda mais a situação mas eu concordo com você eu acho que o Ciro Gomes aposta nisso o Joaquim Barbosa se tivesse ainda em evidência poderia ocupar esse papel o Moro pode se candidatar também a esse papel enfim há um setor da população que está simpática a abraçar um salvador da pátria isso é muito perigoso Guilherme Cid nos últimos 30 anos desde que tem eleição presidencial direta o PT sob a liderança do Lula se tornou hegemônico no campo da esquerda mesmo com todos esses problemas o Lula continua seu nome mais forte nesse campo da esquerda para 2018 a gente não sabe o que vai acontecer com o Lula não sabe nem o que vai acontecer com o PT se ele vai continuar a manter o registro mas a minha pergunta tem a ver com essa reorganização partidária para 2018 você acha possível ainda que o PT e o Lula tenham um papel de destaque de preponderância nessa reorganização ainda que seja sob uma forma de frente de esquerda eu acho que não há reorganização da esquerda hoje em moldes expressivos sem a participação de uma parcela do PT meio mal o maior partido eu não estou falando da direção do PT estou falando das pessoas que se identificam que votaram que se sentem de alguma forma petistas etc agora esse projeto PT ele tal como era ele acabou eu não vejo nenhuma possibilidade do PT se reformar se reconstruir como uma proposta de esquerda como uma proposta de transformação ele abriu mão de ser uma proposta de transformação não é um partido de mudanças mas não vai acabar porque as siglas não acabam necessariamente mas quando você pensa numa esquerda que não está falando em revolução não está falando em fazer reformas estruturais e tal acho que não dá para contar com o PT como partido Marcelo você não acha que a esquerda um dos problemas dela é ser ou preto ou branco ou esquerda ou direita ou vermelho ou amarelo e a sociedade é muito mais complexa do que isso quer dizer existem vertentes ideológicas existem os liberais no Brasil nós não podemos esquecer disso que tiveram um papel importante para derrotar a ditadura para denunciar crimes etc. e aí fica uma coisa assim meio difícil de fazer o raciocínio político por exemplo tem temas que assim aposentadoria nós sabemos no mundo inteiro que o número de pessoas mais velhas está crescendo cada vez mais e no Brasil especialmente vai ter que se dar um jeito nisso não é possível mais o cara o funcionário público aposentar integralmente e o privado não que o pessoal do campo entrou sem ter contribuído isso vai estourar e aí de esquerda de direita não é dizer que estão roubando estão roubando tudo bem roubo o INSS mas você percebe é isso que eu acho que dificulta uma visão da esquerda você é uma pessoa que inclusive procura analisar melhor e tal por exemplo pergunta eu é isso você acha que é uma percepção errada temos um ponto de unidade para refletir juntos aí agora deixando claro o seguinte embora haja outros batizes eu não abro mão de reafirmar a existência direita e esquerda agora se a direita não souber dialogar com a sociedade inclusive atrair segmentos que não são de esquerda dialogar e fazer aliança com eles não vai chegar a lugar nenhum porque a esquerda não é maioria e nem será maioria eu acho que uma culpa disso é da imprensa que simplifica muito mas quem é a direita é o Fernando Henrique é o Aécio é também é possível e quem são os liberais o Brasil não existe você pode ter liberal de direita eu quero ele é liberal mas é de direita é de direita sobre a questão da previdência não quero também sim por favor eu sou francamente favorável à incorporação dos rurais eles não contribuíram então vão ficar sem e quando foi feita a Constituição de 88 foram criadas receitas extraordinárias para cobrir essa incorporação CSLL combustão sobre líquido parte de loterias vai para receitas o COFINS vai para previdência isso tudo está lá quando o pessoal diz que vai quebrar a previdência calcula só contribuição de patrão e empregado sem computar essa receita estão na Constituição para a Seguridade Social se computar vai ver que não tem rombo nenhum agora evidentemente a expectativa de vida cresce aqui no mundo inteiro de tempos em tempos tem que dar uma olhada nisso ver como é que vai evoluir porque é mais gente vivendo recebendo aposentadoria etc e tal tudo bem agora vi com a questão de que a previdência está quebrada hoje e portanto retirar direitos é na verdade não levar em conta o que diz a Constituição e não computar essas outras fontes de receita que estão lá que serviram inclusive para poder permitir que os rurais fossem incorporados o que é absolutamente correto justo e necessário ali Pio você faz a última pergunta do programa obrigado pela honra é o seguinte eu acho que nós falamos pouco aqui e temos pouco no livro também sobre a geopolítica dos Estados Unidos nesse momento eu sei mas depois acabou não apareceu mais principalmente porque nós estamos falando de um país que gasta bilhões de dólares em inteligência e portanto conspira o tempo inteiro porque ninguém vai gastar dinheiro para saber das coisas e não conspirar não é isso isso não é visão conspirativa da história então por exemplo a queda do Cessna que levava o ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República e que morreu durante a campanha que era o candidato à presidência do PSDB o Eduard PSB o Eduardo Campo hoje só se fala em descobrir quem era o dono da empresa que alugou isso não está me interessando o central dessa história não é esse esse pode ser importante também mas para a história do país o central é saber porque caiu e quem derrubou disso não se discute mais como é que está isso olha não sei isso eu não sei agora como eu disse respondendo a Eleonora evidentemente o Brasil é um país de importância mundial um país-chave na América Latina e os Estados Unidos com a maior potência do mundo tem interesses aqui e age em defesa dos seus interesses eu não tenho nada que o vinculhe a queda do avião mas tem idade suficiente para saber que eles se interessam e atuam em relação à política brasileira mas infelizmente nosso tempo acabou eu agradeço a participação da Eleonora de Lucena do Marcelo Bairão do Pedro Wenceslau do Guilherme Evelin do Alípio Freire do nosso cartunista Paulo Caruso agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Cid Benjamim eu lembro mais uma vez que o Cid acabou de lançar o livro Reflexões Rebeldes e agradeço também a tua aceitação do convite Cid porque você proporcionou algo que a meu ver falta ao Brasil que é o debate das ideias é o convívio dos contrários eu acho isso sempre saudável para quem sonha com uma democracia moderna mesmo no Brasil o Brasil está vivendo uma polarização muito acentuada é sempre bom a gente fazer esse tipo de troca de ideias seja está vindo pela segunda vez virá mais vezes olha eu adoro vir aqui teu programa é importantíssimo no Brasil e quantas vezes for convidado aqui estarei muito obrigado obrigado a vocês boa noite boa semana a todos e até a próxima segunda